Música Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar voltando depois de mais uma viagem em Rio-São Paulo onde tivemos o GP de Indianápolis da Fórmula Indy a segunda corrida por lá disputada e também a corrida de Interlagos da Estocar sempre um prazer rever os velhos amigos, os pilotos inclusive tem algumas entrevistinhas que a gente vai lançar aí ao longo da semana pra que vocês vejam com quem o Amil Por Hora conversou Tchau Camilo, César Ramos, Felipe Fraga também falamos com o Rodrigo Batista, mas vamos ter que jogar a entrevista no lixo porque lamentavelmente o Rodrigo acabou desclassificado e o assunto da prova era exatamente o primeiro pódio dele na Estocar brasileira tem nada não, vida que segue e o assunto é Fórmula 1 a temporada chega ao seu período de recesso antes do retorno às atividades com o Grande Prêmio da Bélgica nós teremos essa pausa de férias de verão e nem bem as férias começaram e o mercado de pilotos foi sacudido por uma bomba daquelas de proporções, eu diria que atômicas não pelo contexto, mas o impacto que isso causará em relação às sucessões em algumas equipes para a próxima temporada e também o que o futuro pode nos trazer da Fórmula 1 é que a Aston Martin anunciou nessa segunda-feira a contratação de Fernando Alonso pois é, estava na pauta muita gente especulando quem poderia ser o substituto do Vettel que anunciou sua aposentadoria ao longo da última semana e a marca britânica, comandada por Lawrence Stroll com o team principal Mike Kraken e com Lance Stroll como um dos pilotos titulares para 2023 anuncia a Sohelfa uma coisa que já estava sendo provavelmente negociada e que foi oficializada é a contratação do Fernando Alonso muita gente já está criticando a escolha do piloto espanhol bicampeão mundial que deve superar a marca do Raikkonen de grandes prêmios disputados ele tem 347 o Raikkonen fechou a carreira com 350 num multi-year deal o que significa isso? é um contrato de mais de um ano ou um contrato de um ano com uma possível extensão que pode provocar a seguinte situação o Alonso acabar a carreira com quase 400 corridas disputadas ou mais de 400 o que não é descabido porque com a Fórmula 1 com cada vez mais grandes prêmios mais de 20 por temporada se o Alonso faz mais 3 temporadas completas ele supera 400 grandes prêmios então o asturiano Dom Alonso de las Asturias eu ia falar o Fordon mas depois dessa do anúncio dele na Astomate eu prefiro reservar o beneplasto da dúvida e achar que Alonso ou está arriscando demais ir para uma equipe que até hoje não correspondeu na Fórmula 1 ou está dando mais um tiro no pé dentre muitos que o piloto espanhol deu em si mesmo na sua própria carreira é um grande piloto acho que não há como negar os números não mentem foi campeão do mundo tem 32 vitórias na Fórmula 1 98 pódios uma carreira de bons números de números superlativos especialmente no período Renault 1 que foi muito próspero para o asturiano duas passagens pela McLaren passou pela Ferrari voltou a Renault que agora virou Alpine e agora vai para a Astomate e aí sim depois de ter estreado lá atrás long time ago pela Minardi como companheiro de equipe do brasileiro Tarso Max mas certo é que essa contratação do Alonso para muitos não estava no programa e que Alpine certamente ofereceu apenas mais um ano de contrato para o piloto espanhol e ele se excusou de permanecer na categoria por mais uma temporada talvez a Astomate tenha com esse multi-year deal dado ao espanhol possibilidades de seguir com a sua trajetória na Fórmula 1 certo é que Alpine perde Alonso a Astomate em contrapartida ganha um piloto campeão do mundo porém o resultado que a equipe tem mostrado nesse campeonato é muito longe daquilo que o Alonso poderá almejar então acho que vai haver cobrança de parte a parte e logicamente é uma equipe que vai tentar fazer uma reconstrução em torno de um novo campeão mundial ela não conseguiu dar o salto de qualidade com o Vettel e tudo indica pelos dois últimos anos que dificilmente isso vai acontecer com o Fernando Alonso a menos que a Astomate faça o carro dos sonhos para a temporada 2023 quando a gente olha a classificação do Mundial de Construtores constata que a Astomate só tem mais pontos que a Williams e isso é significativo sobre o que a equipe britânica dos carros verde não está entregando o Vettel cansou da brincadeira e o Alonso está arriscando todo o seu prestígio todo o seu passado numa aventura porque muita gente acha que o Lawrence Stroll está ali numa aventura e a Astomate eu defendo e já falei isso uma vez e falo outra vez se for necessário a gênese da Astomate foi deixada de lado o construtor de Gatwick é especialista em carros de Gran Turismo e carros de Endurance ao jogar fora esse passado e investir pesado num programa de Fórmula 1 uma categoria na qual a Astomate nunca teve tanta tradição é um risco que Lawrence Stroll está correndo jogando a reputação da companhia num ralo que ainda está entupido esse é o detalhe está entupido de incertezas esse ralo da Aston Martin e o que essa mudança do Alonso para o consultor britânico pode acarretar para o mercado de 2023 bom primeiro que tapou uma vaga que poderia ser ocupada por uma promessa do automobilismo por um piloto que a Mercedes pudesse intervir para começar a ganhar horas de voo para suceder o Lewis Hamilton fala-se muito do Nick DeVries que o Nick DeVries seria esse piloto para a vaga agora ocupada pelo Fernando Alonso e também o Felipe Drogovic tinha possibilidade de estar na equipe e não perdeu essa possibilidade porque há rumores de que o piloto brasileiro líder da Fórmula 2 poderá ser alocado eventualmente como um test driver como um reserva do Alonso e um reserva do Stroll o Drogovic deve ser o campeão da Fórmula 2 se não for será impedido na verdade todo campeão da Fórmula 2 é impedido de continuar na categoria se ele não for fatalmente vai ter que buscar outras oportunidades porque vai sentir que o tempo vai passar o Drogovic não pode deixar o barco correr e tem que escolher uma outra categoria o problema é que o Ecke por exemplo já está com uma distribuição bem clara de algumas vagas Cadillac Corvette Cadillac Cadillac Porsche por exemplo a BMV deve pegar pilotos dela especialmente no projeto IMSA e depois no FIAWEC no campeonato mundial de endurance as marcas já estão com alguns outros pilotos no radar acho que não será a prioridade do Drogovic uma outra opção seria a Fórmula Indy mas em que termos considerando todo o imbróglio do Palo o Palo Gate o que de vagas poderiam abrir por ali e já é um mercado mais ou menos sacramentado mais ou menos quem vai correr na próxima temporada na Fórmula 1 não ainda há lugares vagos embora haja peças de quebra-cabeça que estão diria que bem definidas duvido muito que o Joe saia da Alfa que o Mick Schumacher não continue na Haas e que o Tsunoda não renove com a Alfa Tauri acho que são três pilotos aí que já estariam compondo nas equipes que lá estão a Williams pode ter mudanças não se sabe se o Albon vai ficar muita gente duvida que o Latifi continue e tem na jogada não só o De Vries como uma possibilidade via Mercedes para dar hora de voo ao piloto holandês que seria uma aposta futura para suceder o Hamilton e há um grande problema nessa história toda o De Vries é um piloto de 27 anos já então não pode também esperar a banda passar então tem que ser agora a movimentação do Toto Wolff acabar com o dinheiro do Latifi para a equipe britânica bancar o salário do De Vries evitar uma despesa mais no caixa da Williams de fluxo de caixa e aí é a questão de tentar atrair investidores o grupo Dorilton terá que correr atrás do prejuízo para uma equipe que até que tem feito uma temporada não digo que péssima mas é ok marcou pontos no campeonato mas não é bastante são só 3 comparado aos 20 da Aston Martin que é a equipe anterior a ela na classificação e também fala-se muito no estadunidense Logan Sargent por influência do Liberty Media porque a Fórmula 1 busca mercado nos Estados Unidos não basta ter só a Haas uma equipe dos Estados Unidos ela precisa ter piloto e aí vocês se perguntam Rodrigo e Andretti cara a situação da Andretti é mais tensa do que se imagina a Fórmula 1 está mais afeita a receber a Porsche e a Audi Audi absorvendo uma estrutura já existente como a gente já falou em vídeos anteriores e a Porsche como sócia da Red Bull do que aceitar a Andretti para uma décima primeira equipe ampliar o grid para 22 carros o que é ridículo né porque Andretti já tem tudo alinhavado com a Alpine com a Renault para ter uma parceria tecnológica então vamos ver até onde vai essa insistência da família Andretti em ter a organização de Fórmula 1 e falando na Alpine abrindo-se a vaga deixada pelo Fernando Alonso saindo para as tomate Oscar Piastri campeão atual da Fórmula 2 campeonato de 2022 não terminou o Piastri não está correndo esse ano ele é o piloto reserva e de teste da Alpine certamente o Luiz Rossi que é o CEO da Alpine pode dar uma chance a Oscar Piastri piloto australiano de 21 anos que varreu as categorias de base e é muito talentoso Alpine tinha o plano de trazer um cara com experiência para agregar quem venceu a corrida pela equipe foi o Ocon o Alonso teve um pódio só e o Ocon fez a vitória embora que circunstancial no Ungaro Ring ano passado e para 2023 para uma equipe que está ali na competição de quarta força contra a McLaren quem sabe sangue novo não seja a melhor das saídas o Ocon já mostrou que tem potencial que é um bom piloto está fazendo um bom campeonato esse ano e aí é preciso que a Alpine confie no Piastri será que haverá essa confiança da parte do Otto Machafnauer que é o time principal da equipe será que a Alpine realmente vai pegar o seu piloto hoje reserva e dar a ele a condição de titular apostas já foram feitas em George Russell em Lando Norris em Charles Leclerc e deram certo os três estão aí podendo ter o Piastri para agregar a Fórmula 1 precisa de uma lufada de vento fresco de pilotos jovens mas ainda tem espaço para campeões acima dos 40 anos Alonso decano do circo piloto mais velho do grid com 41 anos tem outro El Plan na manga será que ele vai tumultuar o ambiente na Aston Martin ou será que ele vai agregar na equipe britânica aposta arriscada ou tiro no pé de Dom Fernando de Las Astúrias cartas para a redação porque essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares da semana e nem teremos Fórmula 1 até o último domingo de agosto quando aí sim a categoria volta com o GP de Spa Francochamps na Bélgica no mais o campeonato vai se encaminhando para Max Verstappen o piloto holandês ganhou mais uma chega a 28 vitórias na carreira a Mercedes vem numa escalada de evolução com seu carro mas claro que o assunto do dia não podia ser outro que não a assinatura bombástica de Fernando Alonso como substituto de Sebastian Vettel na Aston Martin deixe na caixa de comentários desse vídeo a sua opinião sobre a opção do Alonso de trocar de equipe vocês acham que ele fez o certo vocês acham que vai ser uma grande besteira do Alonso mais uma porque dizem que ele toma as decisões mais erradas possíveis provou isso em algumas de suas escolhas ao longo da carreira o Abel por Hora fica por aqui convido você a acompanhar o nosso conteúdo inédito sempre inscreva-se no canal faça parte do clube de membros a gente vai continuar tendo lives vai trazer aí esse papo com a turma da Stockard ao longo dessa semana vocês vão ver mais vídeos novos pingando por aqui o nosso canal que ultrapassou a marca de 400 vídeos publicados no Você Tubo é isso boa semana a todos um abraço E aí